Vídeo novo no canal do Embaixador do Churrasco Costelinha Outback Feita na churrasqueira Esse blend aqui Tu já vai clicar no link Porque ele tá na costelinha Outback Que nós fizemos no forno Vamos lá então Mistura Coca-Cola Pra fazer a pasta Aqui Todos esses ingredientes Tu vai encontrar ali No vídeo Costela Outback Do Embaixador No forno Clica no link E pra finalizar Ketchup De bacon com Cebola caramelizada Que é mais em conta que o barbecue pronto Ali Olha que coisa mais linda Olha o cheirinho Sente cheiro Que tempero Aí Papel alumínio Olha que delícia Meu Deus do céu No capricho Só sabor Ah pegou aí Pegou aí Pegou aí Pegou Pegou É uma arte né É uma arte No teu canal Do Embaixador do Churrasco Já é tempo Pra tu dar um likezinho Se inscrever no canal Toda quinta e sábado Vídeo novo No canal do Embaixador do Churrasco Fechando bem na orelhinha Aqui ó Tempero dos lados Na lateral Tempero aqui Faço o pacotinho Como vai na churrasqueira Olha que eu vou fazer Mais Mais um pouquinho De alumínio Pra na hora de virar Ali na grelha Proteger mais Pra não vazar o tempero Vamos mais Vamos caprichar no alumínio Papel alumínio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pocinho pra baixo 6 segundos é o que eu vou buscar de calor Pra ela na churrasqueira Aí Vai pro bercinho Vai pro bercinho Aí O osso pra baixo Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4 4 Vou tirar um pouquinho, tá muito acelerado A brasa pro lado Brasa pro lado Então mais uma viradinha Cuidando pra não rasgar o papel Aí, 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 aí Aí Fechou Vamos retirar Postelinha barbecue Feita na churrasqueira Vamos tirar da embalagem Vamos ver como ficou E vamos dar uma douradinha lá E depois passar o ketchup de bacon com cebola caramelizada Pra finalizar Olha, olha o aroma Olha o aroma O aroma, o aroma tá demais Olha isso aqui Sente o cheiro Aí Tá louco Meu Deus Que que é isso Que loucura Qual a diferença De fazer no forno e na churrasqueira Até o momento Igual O acabamento Pra pegar o gostinho da brasa É o diferencial agora Então vamos levar Pra churrasqueira Vamos deixar esse molinho guardado aqui Deixar esse molinho guardado Olha que coisa bonita E vamos para churrasqueira Ó Agora eu levo pra churrasqueira Pra dar Aquela Aquele sabor a mais de brasa E aquela douradinha final Olha a brasa Olha a brasa Olha o toquezinho Aqui que eu diferencio ela Da feita no forno Aí Agora vão dar aquela viradinha Depois de 5 minutos Que é só pra dar aquela Aquele cheirinho da brasa Olha só Que delícia Retirando então Olha isso aí Olha isso aqui Que delícia Tá aí Aquele molinho que ficou no pé de alumínio Tá aqui Reservadinho Olha que delícia Depois de pegar o gostinho da brasa Aí o que eu vou dizer lá em casa Barbecue Costelinha Outback Na churrasqueira Com o sabor da brasa Essa costela Foi feita Na churrasqueira Aqui no espaço Delínea Móveis planejados Em Porto Alegre Na Avenida Ipiranga A casa do embaixador aqui Fechou? Tamo junto Então agora A hora do crime Sente o cheiro E o que tempero? Ah, eu vou lembrar de tudo Do tempero aqui Páprica doce Páprica defumada Apimentada Pimenta Do reino Pimenta síria Não, eu tô me puxando Pra lembrar tudo Porque tá demais O cheiro Eu tô pelo cheirinho Coca-Cola Olha o cheiro Olha o cheiro Olha o cheiro Não, eu sinto cheiro Sinto cheiro Fumacinha com o cheiro Ketchup De bacon Com cebola Caramelizada Alho Com salsa Desidratada Cebola Desidratada Acho que é isso E a costelinha Top Meu Deus do céu Olha isso aqui Olha o ponto Olha o ponto Vamos pro like agora A historinha do like Dá o like Compartilha Se inscreve no canal Vamos lá Sabor da brasa E de todos os temperos Macia Saborosa No canal Debaixador Tamo junto Pegou? Pegou? Pega pra ti Pega 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 Pega